Humm, eles nasceram em outros tempos, onde muita coisa era aberração, era proibido e onde muitos tinham que se esconder e até fugir de casa. Confira nesse vídeo gays famosos da terceira idade, que saíram ou que não saíram do armário. Mas não esquece, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve agora no canal e aperta no sininho. Bloco social bem colorido começando. Oi gente, já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal, vamos falar sobre 35 idosos acima de 60 anos, que a gente aprendeu a amar e admirar como Agnaldo Timóteo. 84 anos, faleceu em 2021, um de seus últimos documentários, ele afirmou que era gay. Alexandre Frota não se diz nem sequer bissexual, porém, a gente lembra muito bem que ele fez vídeos com transexuais e também com rapazes, mas ele diz que foi tudo por dinheiro, que ele não curte essa parada. O que é que você acha? Tem também Ari Fontoura, um dos idosos, um dos caras mais queridos do país. Ele que tá chegando aos 90 anos, revelou pra amiga Maria Zilda Bedlin que é gay, isso já faz bastante tempo. O tempo passou e ele não fala sobre o assunto. Já Caetano Veloso, compositor, cantor, um dos mais queridos da nossa história, revelou em um documentário para o Globoplay que ele até sentia atração por homem e se sentia bissexual. Depois que foi preso na ditadura militar na cadeia, ele perdeu essa atração. Diogo Villela é o seguinte, 65 anos, ele prefere que as pessoas lembrem dele pelo ator excelente que ele é. Sobre sua vida particular, ele prefere não comentar. E você, o que é que acha? Elton John, muita gente lembra que ele chegou até a casar com mulher, 76 anos. Mas lá, nos anos 90, ele desistiu, viu que a onda dele é realmente homem, hoje tá casado e tem dois filhos. Felicidades pro cara. Gugu Liberato, bom. Depois que ele faleceu, muita gente questionou. 60 anos, em 2019, para amigos e íntimos, todo mundo sabia que ele tinha namorados. Pro público, não. Por quê? Por Silvio Santos? Por Edir Macedo? Pelo emprego de apresentador? O que é que você acha? Ian McClain é um dos atores mais queridos do mundo. Se assumiu gay aos 75 anos, em 2015. Ele se diz arrependido de não ter assumido antes que era gay. Ter vivido mais, ter curtido mais. José de Abreu, 77 anos, até se assumiu bissexual, tempos atrás. Muita gente dizia que é por conta dele ter uma filha trans. Ele mudou sua versão da história em 2019 e diz que não é bissexual. E se fosse, seria muito feliz. Leandro Karnal, um dos filósofos mais conhecidos e amados do Brasil, 60 anos, está há 4 anos já casado com um cantor. E só agora, em 2023, resolveu contar para todo mundo. Quem nunca escondeu de ninguém, quem contou para todo mundo há muito tempo, foi o apresentador, jornalista e fofoqueiro Leão Lobo, 69 anos. Ele nunca escondeu e hoje em dia está contando cada história por aí pela TV brasileira. Tem também nessa lista outro querido ator, Luiz Fernando Guimarães, 73 anos, casado há mais de 20, pois é. Até assumiu no cartório, registrou tudo direitinho e hoje tem uma família, adotou 2 filhas. Lulu Santos foi casado com mulher e só agora, nos últimos anos, é que ele resolveu falar abertamente que é gay. 70 anos de idade, fez até música para o seu amado e ele está incentivando todo mundo a sair do armário. Quem curte os programas de fofoca, com certeza já ouviu falar da Mama Bruschetta, no SBT, na Band, tem também no Carcelo Rá-Tim-Bum. Lembra dela? Pois é, em 2021, Mama Bruschetta foi lá para o RG, para o nome social dessa querida artista brasileira. Tem também um grupo que fez sucesso lá nos anos 80. Lembra do trio Los Angeles? Márcio Mendes não contava para ninguém que era gay. Aos 72 anos, ele resolveu se assumir gay. Pois é, muita gente comemorou. Tem também nessa lista o Marco Nanini, o lineu da grande família. Até hoje, apesar de mais de 30 anos casado com um homem, muita gente não acredita e chega a brigar com o bloco social e dizer que ele não é gay. Ele namorou com o diretor da TV Globo, eu já te conto. Marcos Caruso, ator, super querido, travessia, fez várias novelas na Globo. 71 anos ele esperou para contar para as pessoas que é gay. Na verdade, ele não contou. O namorado posta fotos dos dois nas redes sociais. Tem também o cantor Marquinhos Moura. Meu mel, não diga adeus. Sucesso dos anos 1980, 60 anos. Ele não fala sobre o assunto, mas ele diz que nunca negou para ninguém. E aí, lembra dele? O nosso querido Mazaropi é alguém que sempre causa aqui no bloco social. Tem sempre alguém que diz, não, ele não era gay. Pois é, segundo a sua própria biografia, amigos dizem que ele sempre foi gay, mas não revelava para não perder comerciais e não atrapalhar no seu trabalho. Miguel Falabella também não fala sobre o assunto. Ele que é amigo do Diogo Vilela, do Neila Torraca, ele diz que nunca pousou de machão, mas que nunca precisou contar, sair contando por aí que é gay ou que tem um namorado. Muita gente quer saber quem é o namorado dele, você sabe? Tem também o Nando Reis, que se assumiu em 2010, bissexual e gerou muito bafafá. O Titã é um dos cantores mais queridos do pop rock brasileiro. Você sabia? Sim ou não? Vamos que nossa lista segue e a gente chega ao querido Neila Torraca, o Conde Vlad da novela Vamp, 78 anos. Muita gente não sabe, mas desde os anos 1990, que ele é casado com o ator e diretor Ed Botelho. Vamos lá, nossa lista chega a ninguém menos que Neymato Grosso. 81 anos, essa considerada uma das melhores vozes da MPB. Ele diz que sempre se relacionou com homens e com mulher e que nunca, nunca falhou. E ele não precisa de rótulos. Já o nosso querido Raul Cortez, um artista fenomenal e inesquecível, faleceu aos 73 anos em 2006. Ele deu uma entrevista à revista Veja dizendo que todo mundo pra ele é bissexual. Você concorda ou discorda? Rogéria foi um dos artistas trans mais queridos do país. Faleceu aos 74 anos em 2017 e muita gente lembra dela em várias participações em novelas como Tieta e em programas da TV. Um dos atores mais queridos da Manchete, também dos anos 1980, foi Rubens Correa. 64 anos, faleceu em 1997. Ele não escondia pra ninguém e naquela época já lutava contra a homofobia. Outro ator querido que já partiu foi Sérgio Brito. 88 anos, faleceu em 2011. Em 2010, ele assumiu em entrevista que era gay e muitos amigos o apoiaram. Vamos que a gente chega a outro grande nome. O Sérgio Mambert. Ele faleceu aos 82 anos em 2021. O que muita gente não sabia é que ele era casado há mais de 30 anos com um homem. Ele foi casado anteriormente com mulher e teve filhos. Grande ator. Outro grande ator é o Sérgio Viotti, o seu Américo da novela Anjo Mal. Ele faleceu aos 82 anos em 2009 e foi casado por muitos anos com um homem. Os amigos sabiam, a imprensa sabia e o público até hoje duvida. Vamos chegando ao Tião Macalé, 66 anos, faleceu em 1993. Pois é, a produção dos Trapalhões, a TV Globo, sabia que ele ficava com rapazes. Mas, naquela época, parece que era um tanto quanto proibido o público saber. Tem também Tuca Andrada, pertinho de fazer 60 anos. Beijou um amigo no carnaval e nunca mais negou. Também nunca mais saiu da lista de artistas coloridos da TV brasileira. Outro grande ator. Tem também o escritor de novelas, Valcy Carrasco, que fez novelas memoráveis. Pois é, ele revelou em 2013, sou bissexual e acho que todo mundo é bissexual. Você concorda ou discorda? Todo mundo é bissexual? Bom, já o ator e diretor da TV Globo, Wolf Maia, está com 69 anos e só agora, grande parte do público, veio saber que ele já namorou o ator Marco Nanini, o lineu da grande família. Você sabia sim ou não? Tem também o Zacarias, os Trapalhões, 56 anos, faleceu em 1990. A produção, os Trapalhões, a TV Globo, sempre souberam, segundo uma biografia, que ele era bissexual, mas ele não podia se assumir. E aí, você sabia de todos quem você não sabia nesse vídeo e foi surpreendido? Curte, comenta, se inscreve agora no canal e no bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.